E aí rapaziada, tudo bem meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal Um Guarzoano Viajante. Hoje dia 12 de setembro de 2022, agora são 9 horas 46 minutos, temperatura 22 graus, hoje é uma segunda-feira, mais uma semana começando com a graça de Deus, estamos aqui pessoal. Eu estou um pouco ausente, como vocês sabem, tenho ficado mais na minha casa de repouso, estou em tratamento nos meus olhos, que eu estou com problema de saúde, como eu já relatei nos vídeos passados. Hoje a minha vista está, digamos assim, estou enxergando aí com o meu olho direito uns 30%, com o meu olho esquerdo uns 70%, e estamos aí caminhando, estou aí fazendo um tratamento, se Deus quiser tudo vai dar certo, né pessoal? Aí eu precisei dar uma saída agora de manhã, na verdade eu estou fazendo uma gentileza para a filha de um amigo. Aí eu pensei, aproveitar já que eu consegui sair na rua hoje, vou gravar mais um vídeo para o nosso canal, né? O canal já tem crescido bastante, bastante gente nova chegando, e eu não quero parar com o canal pessoal, está meio difícil para mim fazer vídeo com a mesma intensidade que eu fazia antes, que era quase um vídeo diário, mas devagarinho, conforme eu puder, eu vou fazendo o vídeo para vocês pessoal. Estamos aqui hoje rodando mais uma vez pelas ruas de Mojiguassu, esse é o Jardim Edi, fica aqui na zona leste de Mojiguassu, essa é a Avenida Paula Bueno. Quero deixar aqui meu abraço para você que é inscrito no meu canal, para você que sempre me acompanha, meu muito obrigado, pedi para você não esquecer do seu like, do seu joinha, isso nos ajuda bastante pessoal. E você que chegou agora aqui no canal Mojiguassuano Viajante e ainda não é inscrito, quero te convidar a se inscrever, e para se inscrever não paga nada, tá bom? É totalmente gratuito. Tenho certeza que você vai encontrar aqui conteúdos bem legais. Pessoal, como eu disse, eu estou aqui com um carro que é da filha de um amigo, vou mostrar para vocês aqui, é um T-Cross da Vox, um carro muito gostoso pessoal, olha, eu me surpreendi quando eu comecei a andar com esse carro. Um carro gostoso, tem uma pegada bem boa viu, o motor dele é forte, responde muito rápido, painel todo digital, olha que coisa linda. Um multimídia enorme, um carrão pessoal. A motorização dele, se eu não me engano, é 1.3 ou 1.4 turbo, mas ele é muito forte, ele tem uma resposta muito rápida, você dá uma apretadinha no pé, tem que segurar firme o rolante porque ele dá um pulo lá na frente. Olha pessoal, então aqui como eu disse, é a Avenida Paula Bueno. Essa aqui ó, é a ponte da Fepasa, da antiga Fepasa né, que passa o trem. Antigamente tinha muito, muito trem aqui em Mojiguassu, inclusive trens de passageiro. Meu pai me levou algumas vezes né, quando eu era criança ainda para passear no trem, nossa era muito gostoso. O trem passava aqui por Mojiguassu, vindo de Campinas e até Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. Era uma viagem bem gostosa pessoal, mas infelizmente aqui no Brasil eles não valorizam o transporte férreo né, e acabou. A linha continua aí, passa alguns trens cargueiros somente, mas bem pouco viu, é uma judiação de ver um investimento desse tamanho aí praticamente sem ter nenhum tipo de utilização né. Pessoal, o tempo hoje, mostrar para vocês aqui está bem nublado, o tempo está meio carrancudo, fez um pouco de calor no sábado, ontem já estava mais fresquinho né, ontem foi domingo, e hoje está bem gostoso, está 23 graus agora. Segundo a previsão do tempo, a tarde deve cair uma chuvinha, que ela será muito bem-vinda, porque nós estamos vivendo dias de bastante secura no tempo né, no clima. O nível do, dos reservatórios de água, do rio está bem baixo, então se cair uma chuva vai ser muito bem-vinda. Pessoal, hoje é dia 12 de setembro, como eu falei, quero deixar aqui o meu abraço, o meu parabéns a minha irmã Juliana, que hoje é aniversário dela. Parabéns minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te dê muito mais anos de vida, com muita saúde. Minha irmã é uma pessoa bem aventureira, gosta bastante de estrada, de viajar, então que Deus te dê bastante saúde para que você continue desbravando aí o nosso querido Brasil né. Um abraço minha irmã, te amo tá. Então vamos lá pessoal, vamos aqui agora adentrar ao Jardim Bela Vista, vai ser uma passagem rápida por aqui, porque eu estou com o horário agendado para esse carro, e eu tenho que chegar logo lá, não posso rodar muito né, mostrar mais coisas para vocês. Para você que chegou agora aqui no canal Onguaçu Ano Viajante, eu mostro bastante a minha cidade pessoal, no meu canal eu falo sobre viagens, estradas, automóveis, mostro bastante aqui a minha Mojiguassu, a minha querida cidade. E você que chegou agora aqui no canal e ainda não conhece Mojiguassu, eu te convido a vir conhecer, tenho certeza que você vai gostar bastante da nossa cidade. Mojiguassu é uma cidade que está aqui no nosso, na nossa região de Campinas, estamos a mais ou menos 60, 65 quilômetros de distância de Campinas, a 160 de São Paulo, que é a nossa capital. E Mojiguassu é uma cidade bastante, bastante industrializada, tem um excelente comércio, temos três shoppings aqui no Mojiguassu, não são shoppings enormes, gigantescos pessoal, como os shoppings de Campinas, de São Paulo e das grandes capitais, mas são shoppings bons, que dá para você passear, para você ir no cinema, para você passar horas agradáveis com a sua família, tenho certeza que você vai gostar. pessoal, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo esses tapumes aqui, está sendo construída a segunda ponte aqui na Avenida dos Trabalhadores, porque essa ponte aqui que a gente vai passar agora, a famosa ponte vermelha, como é carinhosamente conhecida, ela está saturada de movimento, é uma ponte centenária, ela cruza o leito do Rio Mojiguassu, e ela, coitada, ela suporta todo o trânsito dos veículos que vêm em sentido centro da cidade, então ela está sendo bastante judiada, então a prefeitura, junto com o governo do estado, estão construindo uma ponte nova aí, para desafogar um pouquinho a ponte vermelha. Quero deixar aqui o meu abraço ao nosso prefeito, Rodrigo Falsetti, que tem se empenhado em cuidar da nossa cidade, tem feito uma administração, olha pessoal, exemplar, viu? Camarada é arrojado, é um rapaz ainda novo, deve ter seus 40, 42 anos, mas é um cara bem arrojado, bem dinâmico, está sempre andando pelas ruas, vendo as necessidades da cidade, prefeito, o senhor tem meu abraço, meu respeito, continue assim, continue assim que nós precisamos de políticos assim, comprometidos com a população, né pessoal? Afinal de contas, a gente paga os nossos impostos, que não são poucos e nem baratos, é justamente para isso, para a gente ter um serviço de qualidade, e o nosso prefeito aqui, ele tem feito um bom trabalho, então ele tem o nosso respeito, a população iguaçuana em geral, está gostando bastante dele, pessoal, nós estamos aqui agora na Avenida Mojimirim, você seguindo essa avenida, você vai sair lá na nossa cidade vizinha, nossa querida Mojimirim, Mojimirim e Mojeguaçu, são duas cidades irmãs, estão unidas as duas já, já se abraçaram, bom pessoal, então, esse foi mais um vídeo aqui, para vocês, mostrar mais um pouquinho da minha cidade, eu estou levando esse carro ali, para fazer uma pequena manutenção, e já vou voltar para minha casa, ficar quietinho lá, cumprindo lá o meu repouso, e pedir para vocês, não esquecer do seu like, do seu joinha, isso nos ajuda bastante, isso nos incentiva, a continuar produzindo conteúdo para vocês, se vocês puderem, compartilhar os nossos vídeos, indicar o nosso canal, isso nos ajuda bastante pessoal, o canal já tem crescido muito, eu confesso para vocês, que eu comecei, como eu já disse em outros vídeos, meio que de brincadeira, gravando vídeos para mim, para minha família, para os meus amigos, mas o canal tem chegado em lugares, que eu nunca imaginei, tem alcançado aí, os quatro cantos do nosso Brasil, que não é pequeno, e também algumas pessoas, que moram fora do Brasil, são brasileiros e moram fora, e isso me deixa muito, muito feliz, e agradecido a vocês, isso só está acontecendo, porque vocês estão aí ligadinhos, o meu canal aqui, é um canal muito simples, vocês sabem, eu não tenho nenhum tipo de edição, o vídeo é cru, do jeito que eu gravo aqui, vai para o ar, entendeu? Eu pretendo no futuro, quando meus olhos estiveram um pouco melhor, quando eu conseguir, recuperar 100% a minha visão, pretendo começar a fazer edição dos vídeos, colocar fundo musical, colocar legendas, mas por enquanto ainda não é possível, então é um canal simples pessoal, e o objetivo aqui, não é ganhar dinheiro, e nem ficar famoso, o objetivo aqui é fazer amigos, e eu tenho feito já bastante amigos, por todos os quatro cantos do nosso Brasil, falando nisso, eu quero mandar um abraço aqui, lá para o pessoal de Taboão da Serra, tem uma galera lá, que curte aqui os meus vídeos, o meu canal, está sempre ligadinho, e eles pediram um abraço, olha, sintam-se abraçados pessoal, enfim, eu quero mandar um abraço aqui a todos vocês, todos vocês que curtem, que gostam dos meus conteúdos, meu muito obrigado, tá bom? Que Deus possa abençoar e recompensar vocês, pelo carinho que vocês têm dispensado a mim, pelas orações que vocês têm feito por mim, tá bom? Bom pessoal, vamos encerrando esse vídeo por aqui, quero desejar aqui uma segunda-feira maravilhosa a todos vocês, uma excelente semana, que Deus possa abençoar todos de forma extraordinária, e nós nos vemos no nosso próximo encontro, tá bom? Espero vocês aqui no nosso próximo vídeo, eu não sei se eu vou conseguir gravar mais algum vídeo essa semana, mas no nosso próximo encontro aqui, eu espero por vocês, tá bom? Forte abraço, Fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima, não esqueçam aí do like, do joinha, se você quiser fazer algum comentário no vídeo, pode fazer, que eu mesmo respondo a todos, tá bom? Eu tenho alguns pedidos de vídeos que vai sair, pessoal, me dê um tempinho aí, me aguardem que logo, logo esses vídeos vão pro ar, tá bom? Forte abraço a todos, foi!